E aí pessoal, eu sou o Darlene Edson Freitas E eu sou a Samanta E você, seja bem-vindo ao meu canal É brincado Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscreva no canal, viu? Pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram Que é Darlene Edson Freitas Pra gente ficar mais íntimo e tal E sim, eu respondo lá no direct, viu? Me manda um direct lá pra você ver se eu não respondo Então gente, o vídeo de hoje vai ser uma especialidade Eu não sei não Não é não? Eu pensava que era Então gente, ela vai fazer fígado hoje Na verdade vai ser a primeira vez, né? Que a gente vai fazer um fígado aqui pro canal E a primeira vez que eu vou fazer também Não, Samanta, mentira Gente, pelo amor de Deus Eu jurando que ela já sabia fazer É bom, gente, é fácil Vale, mano do céu Então gente, ela tá aqui aí cortando Gente, isso aqui aí foi R$9 de fígado Maria, muita carne, muita carne, gente Isso aqui deu R$10 de fígado De R$10 de fígado Acho que vai ficar com o mundo Por que você não sabe? Se pegar um tricá e eu cortando o verde Não vai? Tem pelo Ah, não vai Ah, eu passei mais rápido Ah tá O que é? Eu não aconso É todo lindo É parra, é porque eu vou botar na temperatura e vou botar Vale, a cebola tem leite Essa cebola tem leite Vale, e aí? De quem é que eu corto? Eu sei lá Jamais vou comprar leite nenhum agora Tá brincando Você pediu a opinião de alguém? É, ela disse que é só fazer assim Bota um pouco de água Água Pra cozinhar A gente ainda vai cozinhar A gente ainda vai cozinhar Só naquele molho A gente não fez ainda não Bota um molhinho em dois Um pouco Cadê aquele bichinho? Cadê aquele bichinho? Falar de abodeu Falar de abodeu Morri! Eu também tô fazendo carne com cerveja preta É tudo As bolas tá amarelas dentro do fígado Acho que foi exagero, minha filha, você temperar isso tudo Eu duvido você comer esse fígado todo Eu não vou guardar o resto, minha filha, na geladeira Ah, oxe Nós botamos naquela mochilinha de groto Olha Com as perinhas de gelo Tudo É o brinco Desoitado Brilha 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 Estrelinha Vamos ver quem é que põe mais águas Medo águas Deu de milímetros Cadê a carne de despega? Não Sazão Bota Sazão também Bota Sazão também Bota tudo Mas isso aí é necessário Mas isso aí é necessário Ele não deixa eu pegar lá Ah, manda Tá bom, menina Porque tem tempero sequestinho, né? Vou dar sal Vou botar tempero baiano Bem pouquinho Bem pouquinho Sim Orégano Pimenta do rei Do rei Do rei Agora Vou tempero baiano Já tenho Vou colocar aqui na moto Claro Tem que fazer um pedaço, não? Não Não vou deixar assim Claro que não dá pra isso Parece barco Dime se tu e eu novo amô A um lugar alegano Seu amor é que teu nome é Maria 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 Marinha, volte Quero Meus olhos Tá pegando fogo Febre o cano Por que só dá pra doiver Você acha que tá bom? Pra você levar pro aniversário Pro aniversário Eu acho que tá Tá bom, Samanta Bota um pouquinho de molho inglês Gente, nós tá com isso aqui Que a gente ganhou Só que nós não sabemos Como é que come isso Tipo, se come com Cuscuz Com macarrão Não se faz macarronada A gente nunca comeu isso, pessoal E a gente tá na dúvida Ainda não comeu Porque não sabe como comer Eu não sei Tipo, se é que vem óleo Ou é tipo Só um patê do ato mesmo Eu não sei Se vocês tiverem alguma dica aí Deixem aí nos comentários Pra gente, tá? E agora Samantinha botou aqui Pra esquentar o arroz E esperar que o fígado Fica pronto Já já voltamos Com vocês, tá? Gente, a Samantinha agora Vai fazer uma vitamina De maçã com mamão Olha Pra grotinho Fazer logo um monte Pra ele tomar o dia todo Bota farinha lá Não Açúcar Só duas colheres Gente, olha só Como tá o fígado Samantinha, mas essa água Vai sair Meu óculos Ódio Pronto, gente Olha só como ficou Ó Bem bonitinho, né pessoal Não deu sabor Eu acho que tá legal Tipo Samantinha botou os bichão Bem grandando, foi? Aí eles meio que encolhem Sei lá Aí vamos comer com arroz E peps E peps E peps Eu achava que tava Podendo ser dos pés E tava Tava? Tava Ai, meu Deus Tá meio quente Tá meio quente Porque essa geladeira Não esferma Olha só, gente Esse fígado bem molhadinho Pronto, pessoal Estamos com o bucho cheio Tava bem negosinho E derramando o cofre Derramando a coca no caso Mas Peps no caso Tô brincando Mas, gente O fígado tava bem bonzinho Foi a primeira vez Que a Samantinha fez Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clique aqui em gostei Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Se vocês gostaram aí Do jeito Assim Da consistência Que ficou o fígado E se inscreva aqui no canal Não vai perder nenhum vídeo No meu canal É brincando E se inscreva no canal